Gabigol volta a ter seu nome falado fora do Flamengo. O atleta, apesar de algumas críticas por parte da torcida, segue somando seus grandes números. Na atual temporada, são 14 gols em 20 partidas, além de uma assistência. Gabriel chegou ao Flamengo em 2019, se tornando posteriormente um dos maiores jogadores da história do clube, tendo sido peça fundamental para as principais conquistas recentes do mais querido. Com destaque a Libertadores, que não acontecia desde 1981. Todavia, este casamento pode chegar ao fim ainda neste ano. Há algumas semanas, o Fichages da Espanha destacou o interesse por parte do Atlético de Madrid, que procura por um novo centroavante e vê com ótimos olhos a contratação do jogador do Flamengo. A contratação, inclusive, teria o aval de Diego Simeone. Apesar da prioridade ser outros nomes, como Darwin Nunes e Alexander Isaac, o brasileiro sai na frente nesta disputa pelo fato do preço ser mais barato, não devendo ultrapassar 30 milhões de euros. Porém, ainda de acordo com a mesma fonte, Gabigol também é o plano B de outra equipe, o Barcelona. O portal esportivo espanhol Fichages informou que Gabigol está no radar do Barcelona, que encontra dificuldades para contratar Robert Lewandowski. Segundo a publicação, o Bayern de Munique faz muito jogo duro para negociar o centroavante, coloca muitos obstáculos e a negociação está neste momento emperrada. Assim, Gabigol aparece como alternativa e está sendo monitorado pelos dirigentes do Barça há um tempo. Sua evolução no Flamengo passou a ser muito destacada. A direção esportiva do Barça acompanha seu desempenho há vários meses, pois também é um bom negócio, já que seu preço não seria muito alto. Disse um trecho da reportagem. A matéria do portal também destaca que a direção do Flamengo gostaria de receber algo em torno de 30 milhões de euros, praticamente 157 milhões de reais na cotação atual. E o Barcelona vê com bons olhos pagar esta quantia. A avaliação do clube catalão é de que o atleta valeria o investimento e por isso pode estar muito disposto a atingir esse valor. Gabigol ainda é novo, tem apenas 25 anos e seu auge na carreira pode ser atingido em um futuro próximo. Mais maduro e sabendo os motivos que errou na Europa, o atleta poderia muito bem calar mais uma vez a boca dos críticos e ser o vencedor no velho continente. Lateral é oferecido. Nome agrada a Paulo Souza e Flamengo busca informações. O torcedores.com apurou que o nome de Mário Fernandes, lateral direito do CSK de Moscou, foi oferecido ao Flamengo. O nome agrada a Paulo Souza, que deseja a chegada de um jogador com status de inquestionável para assumir um lugar no setor defensivo. Mário Fernandes é um jogador que se encaixa no perfil buscado pelo Flamengo. Experiente, polivalente e mensalidade europeia. Pelo fato de ter sido oferecido pelo empresário Juliano Bertolucci, maior parceiro comercial do clube no exterior, ou útil nil seu agradável. O jogador é um sonho antigo de Paulo Souza, que chegou a indicá-lo para Fiorentina em 2015. Desde que assumiu o comando do Flamengo, o português chegou a citar o nome do atleta em informações sobre busca por reforços. Com o aval do treinador, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em contato com o staff do atleta a fim de buscar informações para uma eventual proposta pensando na próxima janela de transferências. Ainda segundo apurou a reportagem, o Flamengo sinalizou que só aceitará abrir negociações caso ele aceite uma redução drástica de seus vencimentos. Atualmente, Mário Fernandes ganha 370 mil euros, 2 milhões pela cotação atual. Por mês no CSK de Moscou. Há cerca de 3 semanas, Mário Fernandes pediu para o agente começar a ouvir clubes brasileiros interessado em seu retorno, já que deseja deixar o futebol russo e estar sem proposta para atuar em outro centro europeu. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra.